O acidente complica o trânsito na BR-020 perto da água mineral. Foi agora de manhã. Você vê imagens aí para não bater em um motociclista? O motorista deste caminhão fez uma manobra arriscada e quase tombou. Parte da carga caiu na pista. 100 sacos de cimento ficaram espalhados pelo chão. A polícia interditou duas faixas e ainda aguarda o corpo de bombeiros para fazer a limpeza. Só depois disso é que a via será totalmente liberada.